A paz do Senhor Jesus, quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Meu nome é Eliane, esse é o nosso canal, histórias de uma Bisa nova, no caso a Bisa sou eu. E eu venho todos os dias fazer um vídeo de oração, fazer o culto no nosso lar. E eu oro por você que se inscreveu no meu canal, então eu peço, se inscreva, deixe um like, é muito importante. Comente e também compartilhe. Jesus querido, Deus bendito, Deus de poder e glória, Pai Celestial, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, digno de toda honra e toda glória, médico dos médicos, também é dono do ouro e da prata, Tudo que tem é Teu, meu Deus, advogado fiel, nosso abençoador, em todas as horas, o nosso protetor, aquele que provém, quando você pensa que não tem mais o que fazer, ele chega e muda a história, Ele muda o quadro, a situação das nossas vidas. Louvado seja Deus, gratidão, Pai, gratidão por tudo, meu Senhor, por tudo, meu Senhor. Eu Te agradeço, glória a Deus. Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido, em meu lugar, Te agradeço. Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu Te peço, Pai, nessa hora, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida. Aleluia. Milagres sempre acontecendo. Glória a Deus. Eu vi que uma irmã, ela agradeceu pelo filho dela, que estava com incontinência urinária, né? Aleluia, Jesus. Ela me pediu oração, ali mesmo, no WhatsApp, não, no Instagram, e eu orei, e ela disse, pra glória de Deus, meu filho está bom, está curado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Também a neta agradeceu, é esposa do ósseo, quem lembra do ósseo, que Jesus curou ali o estômago dele. Aleluia. Ela fez uma cirurgia e disse que está tudo bem, louvado seja Deus. Eu coloquei até no meu status, né? Porque quem está ali poderia ver, né? Glória a Deus. Ler e ver. E as bênçãos de Deus na nossa vida, a nossa salvação e tudo mais, né? Aleluia. A nossa fé, meu irmão, vem por ouvir, né? Aleluia. Ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero ler, né? O Salmo 15. Eu vou ler aquele todinho. É um salmo pequeno, né? O título é assim, O Verdadeiro Cidadão dos Céus. Aleluia. Aí diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Aleluia. E fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é repobro, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aleluia. Aquele que mesmo que jure com dano o seu, não muda. Aleluia. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Aleluia. Quem faz isso, nunca será abalado. Aleluia. Você entendeu? Glória a Deus. Se você quer ser um cidadão do céu, então se corrija. Aleluia. Eu quero cantar o louvor de 291. Aleluia. É a mensagem da cruz, né? O de cruz se regiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer o avô proclamar. Aleluia. Eu também. Minha cruz. Minha cruz. É por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário milhão que baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer o avô proclamar Levarei eu também minha cruz Minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz faleceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer o avô proclamar Levarei eu também minha cruz Minha cruz Minha cruz é por uma coroa Troca Glória Glória a Deus Glória, 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 glória Glória a Deus, aleluia Jesus Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte Em nome de Jesus Da glória em de ter Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer eu a vou Proclamar Levarei Eu também minha cruz Minha cruz É por uma coroa Troca Troca Glórias a Deus Aleluia Jesus Glórias a Deus Aleluia Jesus Louvado e engrandecido Seja o teu nome, Senhor Glória a Deus Vamos cantar também O 339 E depois a gente vai cantar O 371 Louve ao Senhor Adore Aleluia De todo o seu coração E tenha plena certeza Que enquanto você adora Ele cuida de tudo Ele cuida de tudo Ele cuida da sua casa Cuida da sua família Aleluia Cuida da sua vida Somente creia Aleluia Glória a Deus 339 339 É Jesus Ressuscitado Ó Jesus Ressuscitado Grande é o teu poder Ser comigo Meu amado Dá-me a minha graça Meu Senhor Meu Senhor Tu és meu guia Dá-me força Vida e a sua vida Vida e luz Lenda paz e alegria Aleluia Quero de ti Com tua morte dolorosa Tu me desce a salvação Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Obrigada Pai Aleluia Só pra te viver Quero a Deus Agradecer-te O teu grande Imenso amor Porque já me concedeste O real Consolador Pra fazer a tua vontade Quero de ti Quero de ti Mais poder Dá-me a tua santidade Quero só pra te viver Aleluia Deus maravilhoso Glórias a Deus Aleluia Jesus Pra mim É uma honra muito grande Ser a feita Por Jesus Nós somos Glória a Deus O ser humano É vingativo Não é verdade Mas graças a Deus Que Deus Ele é misericordioso Aleluia Glória a Deus Glórias a Deus Ainda que Não sejamos fiel Mas ele sempre É fiel conosco Aleluia E quando voltamos A casa do pai Sempre tem ali Uma festa Uma mesa preparada Com tudo Quanto é bom E uma roupa limpa Aleluia Para nós vestir Aleluia Glórias a Deus Gratidão Senhor Por tudo 370 Grato a Ti Oh meu Senhor Dá-me mais gratidão Obrigada Senhor Por tudo Por tudo o que Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti De graça destes Ao meu coração A santidade A santidade A paz e a fé O uso celeste E consolação E consolação E liberdade De estar aos Teus pés Mais grato a Ti Obrigada por tudo Senhor Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me mais humilhado Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Oh meu Senhor Tu fizestes por mim O que ninguém Poderia fazer Na cruz pregado Ver testes assim Sangue no qual Sempre posso vencer Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado Oh faz-me Senhor Mais humilhado E cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Aleluia Glória a Deus Glórias a Deus Aleluia Jesus Hoje Na Tuas mãos Senhor Eu entrego a minha irmã O meu irmão Que está enfermo Que está preocupado Aleluia Jesus Ansioso Vai tirando a ansiedade Jesus Vai curando a insônia Aleluia Aleluia Vai curando todas as dores Jesus Toda taquicardia Toda arritmia Causada por essa doença Chamada depressão Vai tirando o medo Essa síndrome do pânico Oh Jesus O Senhor tem poder Para assarar Aleluia Jesus Aleluia 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 Eu repreendo todo o espírito de enfermidade, todo o nódulo, em qualquer parte do teu corpo. Minha irmã, meu irmão, passa o bálsamo da cura, Jesus. Jesus vai tirando a dor daquele que nesse momento se encontra com dor de cabeça, de ouvido, de garganta, de estômago. Jesus, dor abdominal, dor no pescoço, no ombro, nos braços, na coluna, o nervo ciático inflamado. Jesus, quadris, pés e pernas, joelhos. Onde estiver alguém, meu Deus, com qualquer espécie de dor, toca nele agora, toca nela, curando, libertando. Tira todo o mal, Jesus. Eu repreendo a pressão alta, eu repreendo a glicemia alta. Jesus, eu repreendo a infecção urinária. Visita todos os órgãos desse corpo, Jesus, dessa vida. Aleluia. Que ora conosco agora. Visita, Jesus, os casamentos em contenda e em confusão. Visita, Jesus, a nossa família, aqueles que ainda estão com qualquer espécie de vício. Vai trabalhando, Jesus, realmente. Aleluia, Jesus. Vai trabalhando no coração, Jesus. Vai mudando o quadro, mudando a história, Jesus. Para que essa pessoa venha jogar isso para o alto. Venha, Jesus, com a tua ajuda, ser liberto. Jogando tudo para fora, Jesus, da vida. Aquilo que não pertence a ti, Jesus, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Deus bendito, Deus de poder e glória, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero te pedir, meu Deus, abra a porta para aquele que está desempregado. Jesus, aquele que tem um dinheiro para receber e não conseguiu, não consegue. Tira o impedimento, Jesus. Tira o impedimento. Tira o impedimento também dessa aposentadoria que não conseguiu sair ainda. A pessoa está fazendo, vai na perícia, mas não é aprovado. Eu não sei como é que se fala aí, não dá certo. Opera, Jesus, um grande milagre. Aleluia. Eu te peço, Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus bendito, Deus de poder e glória. Eu te peço, Jesus. Continua abençoando a vida da Ivoneite. Continua, Jesus, abençoando, meu Deus, a vida do Jorge, a minha vida. Abençoa, Jesus, a minha vizinhança. Joga por terra toda a cilada do inimigo, Jesus. Joga por terra. Aleluia. Todo o levante, Jesus. Eu repreendo todo aquele que está dando lugar para ser usado pelo inimigo, Jesus. Joga por terra, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa meus filhos, as minhas noras, minha filha, meu genro, meus netos e meus bisnetos. Aleluia. Minha mãe, meus irmãos, toda a minha parentela. Senhor, abençoa a vida do Gael, meu priminho, né? Filho de um primo que está ali no hospital com bronco-penamonia. Jesus, cura e liberta. Entre a Jesus com providência, com cura divina na vida do Gael. Operando um grande milagre, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim for da vontade de Deus. Um beijo e a paz do Senhor. Amém.